Os 5 de maio foram importantes para o Timor-Leste e também foram reivindicados para o acordo importante para a luta do Congresso de Câncer. O 5 de maio foi estabelecido com Portugal, a Indonésia e a Nações Unidas. Nós vamos agora ao Timor-Leste, se o acordo do 5 de maio foi reunido com a luta do Congresso de Câncer, quando a estratégia notática do Comando da Luta, Caira Lassana Guzmão, lidera a Frente Roto e a Luta da Libertação Nacional. Além disso, nós consideramos que o 5 de maio foi reunido com a luta do Congresso de Câncer durante o Timor-Leste e a Luta da Frente Roto. No 5 de maio foi reunido com o Dia Nacional de Diplomacia. No 5 de maio foi reunido com a luta do Congresso de Câncer. E no 5 de maio foi reunido com a Luta da Universidade de Câncer. O 8 de maio foi reunido com o Estado da Luta da Rota. No 4 de maio foi reunido com o Aldo da Frente Roto da Lua, E durante o Fulai Daniela Aran, o Seminário Timor-Leste Tomac, para a Norim, o processo e a parte da luta total, completa, para incentivar líderes da sociedade a compreender o papel em diplomacia. Portanto, homenagem para o povo Tomac, para a Igreja, para a Juventude, Santa Cruz, Santa Cruz, conhecido Tatebes, também herói Max Tau, herói jovem, Então, eu já conheço a Maria Marrião e o Mato na Cala, a Nata Vora e a Nave, e jurisdic ihrem na Cala, a Câmara. Portanto, eu estou hoje, mas não é fato, não é fato, não é? Mas hoje eu estou falando sobre a história do mundo. Os indipendentes estão hoje, e hoje eu estou falando sobre o povo. Eu não quero perguntar sobre tudo, mas o líder é o partido político. Eu estou aqui no parlamento, eu estou a fazer a lei, eu estou a fazer a política, eu estou a garantir a estabilidade política. Eu estou perguntando sobre tudo. Eu estou falando sobre tudo. Entretanto, Louron Lima e Fulham Mayo têm reunido a 2ª Cianulu Resensia e Nova Iorque. A Indonésia e Portugal estabelece o acordo de anada 5 de maio, onde o que dão para a Naciones Unidas realiza consulta popular e a Timor-Leste. O acordo com o NERASIC assinou o ministro de Negocios Estranjero de Indonésia, Alia Latas, ministro de Negocios Estranjero de Portugal, Zai Megama, o secretário-geral da Naciones Unidas, Nian Altura Neva, Kofi Annan, Octaviano Gomes, Silvestre Castro, Zeman.